Sogamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce o sol, perdi seu dia Quando nasci o meu amor, se a ti pertencia Se não existisse eu, te evitaria As estrelas que eu pudesse, te daria Prometi a Deus que ao céu vou te levar